Salve galera, a Fiorima aqui na área e dessa vez o nosso Pokémons em FireRed X10 E estamos aqui com esse time aqui, ó Esse time aqui, vou tentar ganhar da Erika nesse time aqui E vamos mais, a gente chegou em Célado agora, então vamos dar uma explorada na cidade antes A gente entrou por aqui, vamos dar uma explorada, ver o que que tem Bom, aqui é o coisa, ganhamos o Coin Case Aqui ninguém quer me falar nada, aqui já, ah, vamos ver, aqui é interessante O que que a gente pode, aí tá, tem quatro caixas Smokeball, Milk Seed, Charcoal, tá Cytar, Taurus, Hatchmore, Krillfish, Soluza, Zorua e Lileô Tairog, Xing Ling, Toxel, Riolo, Hepni, Togepi Eve, Mr. Mime, Meltan, Dito, Rotond, Ladratini Larve, Tabagum, nossa, só tem uns Pokémon muito OP aqui, mano Mas só falta eu de ter dinheiro, né, que eu não tenho dinheiro, provavelmente pra comprar 50 coins é 1k Pô, o maluco me deu 10 coins, cara, eu não vou fazer essa quest aqui da Equipe Rocket Vamos ver o que que a gente tem aqui Eita Reduzir Speed é brabo, não gosto Pokéball, várias Pokébolas, Ultra Ball, tá Várias, eita Já tem o Max Revive aqui Interessante Aqui tu Ah, isso aqui é bom Isso aqui é bom Uh, raise the PPP of Select, move to the maximum level for one Pô, cara, isso é muito bom ter aqui Legal, bom saber, bem saber Bom saber Aqui o maluco vai me dar o counter, né Não quero Tá Swap Apple Ah, pra evoluir alguns Pokémons isso aqui Aqui deve ser o lugar pra evoluir Uhum Aqui deve ser pro Electabuzz, isso aqui Pro Magma Legal, Sun Isso aqui a gente vai evoluir A gente pode ter um Jotun Aqui a gente pode Legal, legal, legal Vou pegar a Thunder que a gente já tem, né Então não precisa comprar Eita Ah, bom Muito legal isso aqui Caraca, tem muita coisa nesse Marte, mano Booth the Power Super Efective Moves Tá, deixa com um Ah, alguém Isso aqui é bom Se alguém me atacar, toma dano Cara, isso é bom Tá, vou pegar Critical Metal Coat Soft Sand Soft Sand Bom Heartstone, Michael Seed Black Eyes Tá Estão gastando dinheiro aqui Shoot the Bell Tá, isso aqui é pra deixar o Pokémon mais amigo Indies Rock Bug Type Uhum Caraca, esse Marte tem muita coisa, mano Aham Isso aqui eu não sei como é que funciona Ah Tira Speed eu não gosto, já falei Isso aqui não me interessa Isso aqui também não Mas tem algumas coisas muito legais aqui, hein Pô, tá chovendo Sai daí, gente Tá chovendo, pô Tá, gostei muito dessa loja É o seguinte Vamos aqui Que a gente pode fazer Um negócio, pô Tem que a gente não precisa usar Nesse ginásio Que não vai ser muito útil Aqui Aqui, ó Ó Muito maneiro Vamos ganhar um Mega Imortar Ó Ó Uh Isso aqui é bom Soft Sand Isso aqui é bom Pra ela Que ela tem muita defesa Isso aqui eu não sei pra que que serve Cara, vamos dar uma olhada Acho que mais alguma coisa pra ver Acho que já vimos O que tinha que ser visto Eita, cheio de Rocket aqui Onde a gente tá Aqui, ó Coisa que a gente viu agora Se ela Mansion Aqui Tem que pegar o chá com a menina Com a senhora Vamos ver se tem algo aqui Se tiver Alguém pra Nos dar algo Aqui é a aula de programação Garotos de programa Ih, aqui Tão tampando ali os Rockets Por que só que eles tão tampando, hein? Será que a gente consegue ali? Deve ser por trás Ih, vai me dar um soco Ih, caraca Uma Pokeball Um Ether Legal que ali Vem de Ether, mano Será que Não, não Não é isso aqui Na Marte Então isso é muito De ajuda, cara Ajuda demais Tá Tem bastante coisa nessa cidade, cara Aqui Tá fechado Esse menino aqui Poliwheel Uhum É, acho que acabou Cara, vamos dar uma olhada No ginásio aqui Vamos deixar Tempo Vamos tentar upar aqui O Skarmary Acho que o Skarmary Vai dar Vai ajudar Nessa coisa aqui Vai ajudar bastante Nesses ginásio Tá Dá um crítico Pra acabar com ele logo Dá um critão Tá Spikes Spikes Ah Tirou o Free Attack Eu boto um Spikes aqui Opa Ah, mas aí Ele me quebrou Me quebrou Ah, agora voltou Aí já tomou Cara, fiz bem Pegar o Skarmary Fiz bem Vai dar bom pra caramba Isso aqui Ó Ó Ó Vai upar muito Mega Drain Os caras 10 níveis na minha frente Como sempre E eu descendo O pau neles Não tô nem aí Ó Levou sozinho Vou corar E vamos E vamos aqui Seguindo Vou derrotar todo mundo Pra dar uma upada Né Morialu Então Spikes Tá Fui semeado Tá Uhum Uhum Hum Aí eu não, né Aí não, né Aí eu me quebrou Acordei Morri Nossa Morri agora Pô Esse bicho aí me quebrou Vai Marmortar Confio Magmortar Também vai levar Bastante, hein Ai Vai agora Que seu Ice Wind Uhum Vai Tá Ai Tanca Ai Ai Tangela Morri Hum Quanta Jinx Uhum Pokémon é esse Ah, vai tomar Aqui de gel Tá, dá pra eu voltar Com Os Pokémon lá Que eu tenho que voltar Pra upar Dá pra usar eles Tá Vamos voltar Pô Ferrou o meu Skarmo Olha aquele bicho lá Ficou tirando minha vida Sugando minha vida toda Aí me quebrou Mas com o Skarmo Ele dá, hein Tá Vamos aqui Ah, era pra ter dado Spike Uhum Tá Ih, não posso usar esse agora Tá Caraca Bicho chato Não posso usar em sequência o ataque Que eu, hein Tá louco Aí Pô Desgrama Ai Nossa Pô Mas tá difícil pro Magmortar, cara E não mata ninguém Mano Ó O Snowman Vem forte O Snowman Vem forte Nossa Vem forte Cara, vou ter que ir lá no centro de novo, cara É possível É possível, mano Não tem como Deixa eu chegar pra cá Que eu acho que tá metade da minha cara pra fora Agora eu vim aqui Agora eu vim aqui nessa Pra dar uma opada Aproveitar que eu tenho vantagem, pô Não Para Bota o Spike Aqui, ó Super efetivo Tá Isso aí Gasta o Poção nesse aí Que é fraco Spikes Uhum Aqui Isso Acho que eu tenho um Area Será que é melhor que o Air Cutter Será que é melhor Putz Esse Leet Cid é chato, hein Mas aí Eu acho que o Karma Ele ganhou Aqui Vou precisar do Cut Palhaçada, mano Que palhaçada Putz Tem que ensinar o Cut pra alguém, cara O Snowver O Skarmory Vou tirar esse Swift aqui mesmo Ah, mano Tô afim de ficar pegando Pokémon Ok, vamos Já bota aqui o Spike Bota aqui Pode diminuir o meu ataque Que eu vou pra cima Não quero saber Eu vou pra cima Não quero saber Porra Se bater Eu sou muito chata, mano Que eu acho que vai ficar Atacando Poção o tempo todo No Slif Tomou o dano do Coisa Tá Ih, cara Que bicho é esse, mano? Conheço esse não Hum, acabou Boa, Magmortar Tá faltando só ganhar um ataque, mano Só isso De resto Tá bom É, tirando o que tá ruim Tá bom Pô, mano Não vou voltar lá Não vou voltar Vou voltar Aproveitar, né? Tem que upar, mano Tem que upar Não tem jeito A gente vai ficar muito pra trás Tamo aqui na quarta insígnia já Aqui essa menina aqui Agora Hum, aí me quebrou, hein? Putz, aí me quebrou muito Tandar eu tomo Tandar eu tomo Tandar eu tomo muito Nossa, todo mundo meu toma, eu acho Ele me deu um ataque Não funcionou, né? Isso aqui pode flintar Então vamos torcer pra flintar Mas não vai flintar, né? E eu vou morrer, claro Vai, Magmortar Chegou sua hora Isso, meu grande Flap Do nada Pokémon Cheio de Pokémon elétrico Do nada Vou tomar uma só, quer ver? Uma só Ah, era pra eu matar ela, né? Dei mole Ih, matou Ó, melhorando, hein? É melhor que isso aqui, né? Vai No Tadinho Isso mesmo Aqui Cinco também tá na hora De aprender o ataque melhorzinho, né? Tá brabo Ih, é, o Leaf Dei mole Tá na hora Pô Cansa, não? Tá Show Tem mais uma treinadora E a Erika Provavelmente a gente não vai passar da Erika, né? Vocês estão cientes disso Que a gente não vai passar, né? Teria que ganhar aquele ataque lá de Rox Que o maluco toma muito dano Quando entra na batalha Aqui Ó, mais uma E a gente vai pra Erika Spike Ó, não já foi Pô, Slash, não Aqui O Cut deve tá dando É bug, né? Ih, tô bem Tô mal, hein? Tô bem Voltei Voltei Vipimbel Stun Tanca Ih, tô bem Ih, tô bem demais Agora a Erika Mano Eu vou acabar com a Erika Vocês Quem não acredita Não me conhece Ou me conhece, né? Vamos Tá É o seguinte O Skarmory podia ganhar uma evolução, né? Já tá na hora Nem que seja Não precisa nem ser uma mega, né? Uma nova mesmo Uma pedra Sei lá E dá Tem potencial pra ter uma evolução Maneira Vamos lá, ó Erika Erika Victory Bell Nível 50 Que isso, mano? Mano Nível 50 Mano Que palhaçada é essa? Mano Ferrou Ferrou Tem que apelar aqui, ó Ó 2K de XP Mano Nível 50 Do nada Meteu um Vailo Plume Que isso? Com sorte Eu ataco primeiro aqui, hein? Ih, botei Ah, usei o ataque errado Eu usei o ataque errado Mano Ferrou, tá? Guard vai ter que sair Queria congelar Pra ter uma chance Ai Tanquei Ai Boa Tungrow É O Guard vai ter que sair Ele não vai ser muito útil aqui, não Nem um pouco E nível 50 Mano Tá de left Over Caraca, mano Tamo muito ferrado Mas se a gente ganhar Porque a gente A gente merece Ó Vamos fazer o seguinte Garage Não vai servir muito aqui Então Quem pode servir Pipico Talvez um Flareon Aqui Não sei se o Escadril Vai dar bom Não, cara Não sei Vamos caçar Algum Pokémon Por aí Talvez Esse aqui Dê, cara De gelo Só que Pô, a gente vai demorar Muito pra upar Esse aqui Isso não tem Espe Share Não tem nada Será que pra cá Tem alguém com Espe Não 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 era isso Que eu tinha Nossa 45 Mano Tamo muito atrás Nesse jogo Muito atrás A gente vai perder Pro treinador Aqui do nada Que a gente entrou Sem querer Na batalha Aqui Sem querer Mano O Pokémon da Erika Tá no nível 50 Só isso Ih Boa Confio Pô Confio O que que ele tá fazendo Mano Você que ele tá subindo O ataque Ele igual um louco E eu tô errando Meus ataques tudo Agora eu vou tomar Veneno Não vai ter jeito Mas aí tu vai tomar Um confusão Da minha Jinx Tu vai ficar bolado Errei Morri Mano Ferrou Double team Confio no double team Não confio mais No double team Cara Vou tentar lá na Erika Rapidinho De novo Vamos começar Começa com victory bell Né Vamos começar aqui É que meus Pokémon Tô muito fraco Mano Eu tenho que upar Só que pô No matinho demora muito Tentar aqui Pra gente ficar up Confio Morri Tá Vai escarmo Pô Por que que tava Tinha todo Tudando assim Mano Tava fraquinho Antes Acho que não vai dar Legal isso aqui Não Sendo sincerão Com vocês Muito sincerão Tipo Papo 10 De amigo Cara Não vai dar Confio no double team Vai Cara Deu ruim Deu ruim Vamos ter que upar Não vai ter jeito Tá Pelo menos Vamos ter que upar muito Mas é muita coisa Saibin Cliffblade Tá Ela tá usando Hiper poção Gritou Tá Aqui Agora a gente mata Não tem como Tanca Tanca Cara Acho que o jeito É o Skarmory Ele que vai Deixar a gente Mais OP Aqui Ai Tomamos Ele que vai deixar Cara Vai ter jeito Ai meu Deus Vamos Vamos ficando Por aqui Ó Já Achei uma saída Aqui com a Jinx Ele ataca rápido Né Esse Pokémon é rápido Ele ataca mais rápido Todo mundo Morreu Tá Achamos Um jeito Aqui com a Jinx Talvez Mano A Jinx Tem um dano Legal nele Mesmo Tando fraco É isso Tá Não vou Atrar desespero Acho que eu vou Conseguir Vou arrumar uma estratégia Vou ter que dar uma upada Claro Mas é isso aí Então vai deixando seu like Seu comentário O que você achou da Erika Tá nível 50 Vocês acharam isso Apelação Ou acharam justo Ela estar no nível 50 Deixa aí nos comentários E abraço Fui